Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês uma das políticas de banimento do GTA V OG Então vamos lá, pra quem é novo aqui no canal, sejam vocês todos muito bem-vindos, meu nome é Henrique E nesse vídeo de hoje, política de banimento do GTA V Então bora pro vídeo, lembrando, se é novo no canal, se inscreve pra adquirir todas as novidades Pra vocês não serem banidos no GTA V e ficar por dentro das novidades do canal É nóis, tamo junto Bom, pessoal, a lista é gigantesca, então eu vou ficar olhando pra tela do computador Política de banimento do GTA OG Embora a equipe do GTA, pessoal, ela apoia os mods menu, essas coisas assim Tem coisas que não é legal, então não é permitida Então vamos lá, o que não é permitido Abuso de good mod em PVP Pessoal, tô cansado de falar isso aí nos meus vídeos Quem não assiste os vídeos completo, infelizmente elas estão sendo banidas Já falo já no início do vídeo Não usa good mod, não fica zoando com o pessoal Meu, isso daí dá banimento, é fácil dar banimento Trapaças de mod, geração de veículos Pessoal, ficar spawnando veículos, ficar spawnando veículos toda hora Ficar zoando, tá na missão, tá em golpe, tá em qualquer coisa Ficar spawnando veículos, moto, carro, avião, helicóptero Meu, você acabar burlando os jogos em qualquer parte Isso daí também vai fazer você ser banido Falsificação de nome Já trouxe o meu último vídeo aqui já Tá o link dele aqui em cima do card Que pessoas que trocam de nome Ah, por exemplo, meu nome lá é Inquitos Louco Realmente, na PSN Inquitos Louco Quem quiser tá adicionando, o nome vai tá certinho aqui Se o meu nome é Inquitos Louco na PSN Então, obviamente, no meu personagem também vai ser igual Já se eu colocar o nome de Henrique Coisas que não tem nada a ver Isso daí vai acabar sendo banido O banimento é certo Trocou de nome, mudou de sessão Muitas pessoas estão relatando que já estão sendo banidos na hora Spawnar mensagem de texto, alerta, incluindo publicidade Mensagem que fica aparecendo no cantinho aqui Tim, 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 tim Meu, isso daí é mensagem do celular Isso daí faz você ser banido na hora Se a pessoa gravar lá, cara, isso daí esquece Mas como assim, Inquitos? Simples Toda vez que a pessoa fica fazendo isso daí Certamente ela fica colocando assim, ó Upo conta, upo conta, upo conta 25 reais no número do WhatsApp dela Aí, pessoal, isso daí é banimento na hora Então não fica spawnando mensagem pros outros Forçar a animação das pessoas Pessoal, forçar a animação Por exemplo, eu tô jogando a minha partida aqui Tô de boa Tô aqui jogando de boinha, pá, tá? Meu, a pessoa vai lá e começa a colocar eu pra dançar Coloca eu numa cadeia, numa jaula Meu, isso daí acaba forçando o banimento também Porque a pessoa tá jogando de boa Aí você fica lá colocando ela pra dançar Fazendo exercício físico Isso daí tá impedindo a pessoa de jogar Porque quando você coloca a pessoa numa animação Ela não dá pra você jogar, beleza? Então, meu, não fica fazendo isso daí Isso daqui já serve de recado pra todo mundo Tá querendo colocar mó de menu Não faça isso daqui, beleza? Isso daqui já é o vídeo certinho Detalhado de tudo Que vai fazer você ser banido Retirar armas nas pessoas Isso daí eu não falo meus vídeos Porque eu acho que é sacanagem A pessoa tirar a arma de todo mundo Mano, às vezes você vai lá Você acaba querendo ajudar a pessoa Como em Quito? Você vai lá, tira a pessoa da onde ela tá Teletransporta ela pra um aeroporto E você remove todas as armas Porque sempre alguém quer ficar matando todo mundo Isso daí, pessoal, não é aceitável Se você tirar a arma da pessoa e dar dinheiro pra ela Cara, o seu banimento já tá certo, beleza? Então não fica fazendo isso daí Não fica tirando as armas da pessoa O próximo agora já é o Eu já falei pra vocês Teletransportar pessoas com as permissões dela Pessoal, todas as vezes que você pega a pessoa Fica teletransportando ela, por exemplo Fica teletransportando ela pro meio da cidade Lá pro centro da cidade Lá de outro lado do mapa Coloca ela no meio da água Do meio do oceano No aeroporto Fica teletransportando ela pra todos os lados Pessoal, isso daí é banimento também Não fica fazendo isso daí sem a permissão delas Isso daí é um banimento que você pode tomar até Sabe Deus quando? Então vamos lá Alterar a classificação de dinheiro De level, de qualquer coisa Se você começar a alterar essas coisas das pessoas Também isso daí vai causar pra você O belo de um banimento Todas as vezes eu falo nos meus vídeos E um, assiste esse vídeo detalhado Que tá aqui também já no meu cardzinho aqui, ó Nova onda de banimento Todas as pessoas que peguem dinheiro pra vocês E se vocês estão com mod menu Não dá dinheiro pra ela Certamente essa pessoa Ela tá querendo fazer você ser banida Pode ser que não Mas pode ser que sim Porque agora nova onda de banimento Eu já vou resumir mais ou menos pra vocês Mas assiste o vídeo completo detalhado Eu pedi dinheiro Você é hacker Eu posso gravar você dando dinheiro pra mim Eu vou falar assim Eu não quero dinheiro E eu vou fazer você ser banido Colocar objeto nas pessoas Colocar bolinha Colocar rampa Colocar carro Colocar o que for nas pessoas Isso daí não é permitido Então não fica colocando essas coisas Vai causar um leve banimento pra você Isso daí é bem chato Você tá jogando lá E a pessoa começa a spawnar um monte de coisa em você Até árvore de natal Rampa, carro, moto, avião, helicóptero Mano, você consegue spawnar o que você quiser Pra pessoa ficar carregando lá Isso daí é bem chato Isso daí Estraga a diversão das pessoas E você acaba sendo banido Loops de explosões Como assim que isso? Isso explica Vamos lá Por exemplo que eu ativei o meu mod menu E eu coloco lá Explodi a sessão inteira Meu, isso daí também vai colocar Tipo um banimento Um relato que eu já ouvi de algum seguidor Se vocês quiserem Tá comentando aqui também Eu vou tá colocando o seu relato aí pra vocês Um relato foi de um seguidor Peço desculpa Porque eu não sei mais o nome dele agora Mas foi assim Ele falou assim Que o mod O modder lá Ele foi e colocou o nome dele Pra explodir a sessão toda E ele acabou sendo banido E não era ele Pessoal Com essas coisas Eu não sei o que fazer realmente Mas eu acho que ele deveria ter gravado E ter mandado live falando Não sou eu O que vai acontecer Lá no chat do GTA 5 OG No Discord Então pessoal Toma muito cuidado com as explosões Isso daí já fica de alerta pra vocês Se vocês entraram numa sessão do GTA 5 E acabar um monte de gente Explodindo todo mundo ali E não é você Pessoal Vai lá e grave E manda lá Já direto no Discord Eu não sei Não onde é o Discord Vai estar no meu primeiro comentário Fixado aqui Junto com o link do WhatsApp E o link do meu Instagram Pra vocês seguirem lá E nós estamos juntos E vai ter também O link do Discord E meus dois canais Que é o Enquietos Mods E o Enquietos Mods Oficial Pessoal Dá um apoio lá Naqueles meus dois canais Vezinhos lá É nós estamos juntos Congelando Você tá andando aqui No meio do caminho aqui Aí vai lá A pessoa Ela para você E você não consegue fazer mais nada Isso daí também é um banimento Meu Banimento é certo Pessoal Isso daí é um banimento certo Chute Pra pessoas que Por exemplo Eu tô jogando aqui na sessão Tá eu Meu parceiro aqui jogando Esse daí Vai lá E o que você faz Pum Você que é a pessoa Na sessão Vai lá E coloca assim Remover ou expulsar Ou tirar a pessoa Da partida Isso daí também é um banimento Pra você Se a pessoa conseguir pegar A sua ID Do seu jogo Beleza Se você for denunciado Por qualquer uma dessas coisas Com evidência suficiente Você será banido Com base na gravidade Da infração Aqui ele não mostra bem A gravidade Ou quanto tempo Você vai ser banido Mas mostra que você vai ser banido O usuário de good mod É aquele que ataca Os outros Pessoal O que significa isso daí Se você tiver numa guerra Com a pessoa E essa pessoa Estiver tentando matar você E você tá de good mod Você não deixa ela matar você Infelizmente Realmente você vai ser banido Porque ela vai ter prova Suficiente Para falar que ela Tá tentando matar você Você tá numa partida Com ela de 1v1 E só você mata E ela pegar ainda Ela atirando na sua cabeça Explosões E vendo que você tá de good mod Você também vai ser banido O que não é considerado abuso Apenas estar de modo deus Que é good mod E usá-lo apenas Pra PVP Entre amigos Se você estiver de good mod Isso daí não vai ser considerado A não ser se o seu amigo Quiser ferrar você lá E falar que sim E você tá fazendo isso daí Mas seria sacanagem deles Beleza? Todas essas pessoas Que você jogarem com um amigo De good mod Você não vai ser banido Porém Se você jogar com essa pessoa De outros estados Outro país Que você não conhece Ela Se você estiver de good mod Você não deixar ela te matar Você vai ser banido Pessoal Então se você estiver sendo banido É de good mod Fica ciente Que a pessoa gravou você Mandou lá no Discord E colocou lá Que ela não queria jogar com você E você tava matando ela E ela tentou matar você E ela tava de good mod Você vai ser banido Ser morto algumas vezes Não é evidência suficiente Lembre disso Ao enviar um relatório Eu pego uma arma Eu atiro em você Só que você mata eu primeiro Aí eu vou lá Falo Mano Esse cara deve estar de good mod Não é possível Deixa eu gravar ele aqui Ó pessoal Eu tô matando ele Eu tô tentando matar ele Porém ele não tá deixando Pai Ele tá digo de mod Isso daí não vai ser uma evidência A pessoa tem que pegar Atirar no bazuco Você gravar Que ela tá tentando matar você E realmente você não morre E por fim Lembrando que os relatórios Sem evidências Vídeo ou imagem nítida Dos registros de proteção Serão atualmente desencerrados Que igual eu falei pra vocês Tem que ter uma evidência 100% A equipe GTA OG Fica ciente de tudo isso Que está acontecendo por aqui pessoal Se você tomou algum banimento Certamente você fez alguma coisa Que eu passei dessa lista Pra vocês Beleza? Toma com muito cuidado Pra vocês não serem banidos Porquanto que se vocês forem banidos É simples É só você criar uma nova conta Mas é ruim Você ter que ficar criando e-mail 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 Toda hora Por conta dessas listas Que eu passei pra vocês Nós estamos juntos E fui Um forte abraço Vem que eu estou Tchau 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 Obrigado.